Vamos subir aqui, rapim vamos subir, vamos subir Chega Marcinho, chega Marcinho Joga no Brasil, joga no Pacinho, joga no Pacinho Ela me fez o convite com uma cara de sapada Chega, chega pra cocheira ver essa maga Chega, chega pra cocheira ver essa maga Chega, chega pra cocheira Eu me embate com uma tofinha, bonitinha, planadinha Perguntei logo o seu nome, ela disse ver essa maga Fiquei logo a saia, pesando, é brincadeira Ela disse nega, chave para o papel e ela disse o seguinte Vem a cocheira, é melhor que subir Fiz o convite com uma cara de sapada Chega, chega, chega pra cocheira ver essa maga Chega, chega pra cocheira ver essa maga Essa música é a cara do Massinho, não tem como não ser Esse rapaz aqui, esse jovem aqui Esse é o Massinho Camelo, vai Ela me fez o meu convite com uma cara de safada Chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega Eu me bate com uma novinha bonitinha, tadinha Perguntei logo o seu nome, ela disse que besta maga Fiquei logo assanhado, pensando que é brincadeira Perguntei aonde mora, ela disse pra cocheira Já me parou o motel e ela disse o seguinte Minha cocheira é melhor que suíte Fiz o convite com uma cara de safada Chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, besta maga Meu Deus do céu, o que é que é isso, hein? Macio Cabelo é o nome dele Chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, besta maga O nome dele é Macio Cabelo Respeita a cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, besta maga Já foi, Macio? Já foi? Rapaz, o ano se fechava nosso quadro, hein? Era um show Rapaz, eu achei sempre bom Por isso que é assim, tem uma parte que é bom Recordar e viver, né? Mas os momentos bons que a gente tem que Passar na vida da gente E a gente E a gente